Sr. José, estamos hoje então aqui numa casa que é centenária já, e uma das casas mais antigas, ou mesmo a mais antiga nesta área em Braga. Quando e como é que foi fundada esta casa? Esta casa foi fundada pelo pai de Maurício Queiroz, que se chamava José Augusto Pinto Queiroz, em 1903. Esse Sr. José Augusto Pinto Queiroz tinha três filhos, embora quem ficou com a casa foi Maurício Queiroz. O Maurício Queiroz não tinha filhos, e o meu pai e o Sr. Vítor, o meu pai era Paulino Ribeiro de Arruz e o Sr. Vítor Lima, vieram trabalhar para aqui com 13 anos. Ao fim de muitos anos, o Maurício Queiroz deu sociedade a esse, ao meu pai e ao Sr. Vítor. Entretanto, faleceu, e quem ficou com a casa foi o Sr. Vítor e o meu pai. Entretanto, eles já faleceram, e nós começámos a trabalhar aqui quatro irmãos, quatro filhos de Sr. Paulino. Um já faleceu, hoje em dia estamos três. E o nosso colaborador, que está cá há mais tempo, ainda mais tempo que nós, que, no fundo, nós é que continuamos isto. Isto são aprendizagens passadas de um... De geração em geração, não é? Atualmente, o mais velho é o nosso funcionário, que é o que está cá há mais tempo, que é o que nos ensina, que foi transmitido nos conhecimentos, e foi assim. E alguma vez eles lhe contaram o porquê de escolher este setor? Porquê é que fundaram esta empresa? Eu penso que não, mas foi quando se democratizou os relógios, porque em 1900 pouca gente tinha relógios. Só as pessoas muito ricas, quando começaram a ser feitas em sério, cada vez houve mais relógios, cada vez se democratizou os relógios. E aí foi preciso também... Começar a ver esta oferta, não é? A ver quem as reparasse. Daquilo que eu vejo, a sessão acabou por ser familiar, não é? Pelo menos numa primeira fase não, e depois passou o familiar. Sim, sim. Foi um processo fácil, mesmo para vocês? Foi um processo fácil? Sim, acho que sim. Sim? E quando nós olhamos para a época em que começaram, e até em que vocês próprios começaram, e vemos a atualidade, o que é que acha que mudou? Qual foi a principal mudança desde então? Não houve, assim, grandes mudanças. Houve uma grande mudança quando apareceram os relógios eletrónicos, mas no fundo continuaram, na mesma vez, os mecânicos. Hoje ainda continua a haver os mecânicos, continua a haver os eletrónicos, e a coisa continua sempre mais ou menos igual. O que há hoje em dia para-se menos, é tudo para deitar fora, a maior parte é para variar e deitar fora. E qual considera que são, para o vosso setor, os principais desafios atualmente? Atualmente, para nós, é a sucessão. Tem em prevista já a sucessão? Sim, em vista não, mas é um bocado difícil, porque isto, para aprender, é preciso muito de anos. E o que é que considera que vos torna únicos, não só nesta cidade, mas, se calhar, e dada a vossa dimensão, já em termos de existência, no próprio país? A gente mexer e arranjar qualquer tipo de relógio, menos os circuitos eletrónicos e o resto, conseguimos mais ou menos reparar tudo. Desde um contexto particular a um contexto mais empresarial? Sim, sim, sim. E fazer coisas na hora que muitas vezes ninguém faz. Como, por exemplo? Imaginamos se sair um ponteiro de um relógio de pulso, não é? Nós somos capazes de, num minuto ou isso, resolver o problema. Se isso vai para uma casa, num hipermercado... São vários dias, não é? Dias, dias, muitas vezes, para fazer assim um pequeno trabalho. E nós conseguimos resolver assim muitos problemas na hora. Quando entrei pela primeira vez nesta casa, relembrei com saudade aquilo que era a casa de um tio meu, que tinha um armazém de relógios em Lisboa e onde eu costumava levar os meus relógios a arranjar. Talvez por ter tido este tio como este armazém, tenho uma paixão especial por relógios. E entrego aqui nesta casa os relógios com o mesmo carinho que é o que os entregava na loja do meu tio. Trata-se de uma casa que tem bons técnicos, revejos, conheça a profissão e especialmente de gente muito séria e muito honesta nos preços. Ao olhar para todos estes anos em que trabalham cá e mesmo em que o vosso pai e toda a restante ascendência trabalhou cá, para vocês, o que é que é a coisa mais complexa de arranjarem, o tipo de relógio mais complexo? Ah, isso há, relógios de pulso muito, muito complexos. Geralmente as complicações, as relógios muito complicadas que têm luas. Imaginemos calendários perpétuos, que, um relógio de calendário perpétuo, uma roda se andará de 4 em 4 anos, num relógio de casa. É, é, são relógios muito, um bocado complicados. E os relógios de bater horas, de bater horas, minutos e segundos, também são relógios muito complicados. Em que se carrega, ele bate a hora, bate os quartos e bate os minutos. Ou seja, uma pessoa que não esteja a ver pode saber que horas são, que estão carregando no botão, tudo feito mecanicamente, sem ser eletrônico. São relógios muito complexos, muito difíceis de mexer e de arranjar. Vocês sentiram-se de alguma forma ameaçados ou alguma vez temiram mesmo pela evolução deste negócio com a questão do digital? De maneira nenhuma, porque todos eles precisam de certas reparações, mesmo esses, não é? E cada vez há menos gente a reparar. Capaz de o fazer, não é? Mas é, cada vez há, também há procura para fazer, assim, certos trabalhos, mesmo nos digitais. Em termos de memória, o que é que recorda com maior saudade até aos dias de hoje? Na questão do negócio, era antigamente em Agosto e no Natal, em que havia uma subida de consumo muito, muito grande, em que se vendiam 50 lojas numa tarde ou numa manhã. Hoje em dia isso é impossível, quem faz isso são os hipermercados. Quando, comparendo com outras grandes cidades que vão seguindo a tendência do comércio tradicional ser cada vez mais procurado e mais valorizado pelas pessoas, sente que isso acontece aqui em Braga? Sim, estou em alguns setores, mas aqui em Braga nunca valorizaram muito. Isso, ou seja, sempre puseram os hipermercados dentro da cidade, não os tiraram de fora da cidade. Ainda hoje continuam a pôr supermercados no centro da cidade. Para os vossos clientes, mas também e principalmente para potenciais clientes, que mensagem é que deixa para virem fazer uma visita a Marice Queiroz? Eles veem que mantém necessidade, precisam de chamar, não sei, nós repitamos grandes propagandas. O que é que o cliente encontra aqui? A gente resolve-lhe os problemas, mais ou menos. Tudo o que é questão do tempo, não é? A gente consegue resolver os problemas que eles têm de olhar. E é isso que eles procuram e é isso que nós estamos a buscar.